Fala galera, aqui quem fala o Vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, manos, pra começar, eu só quero avisar vocês, né, lembrar, na verdade, que até segunda-feira, né, vai estar acontecendo, então, aqui nesse fim de semana, um nível acelerado, tá? Aproveite, então, pra eu jogar esse final de semana, upar bastante, né, vai até segunda-feira, dia 10, às 9 horas da manhã, né, você consegue xp mais rapidamente, né? Chame seus amigos ali pra eu jogar o Mato Esquadrão, né, ficar mais divertido, assim, né, todo mundo consegue upar junto ali e o mais rápido possível. E, olhem só, outra parada importante é sobre a próxima atualização que vai ter no jogo. Tipo assim, né, eu venho comentando que a próxima atualização vai ser nessa terça-feira, aí no dia 11, mas pode ser que vai ser só na outra terça, no dia 18, tá ligado? Tipo, vai demorar um pouco ainda se isso realmente acontecer, vai ficar um pouco aí sem conteúdo nessa próxima semana, se de fato a atualização for só no dia 18, mas tem um belo motivo pra isso acontecer. Porque olhem só o que o Liquor Hypex comentou no seu Twitter. O terceiro estágio do derretimento da neve vai chegar no mapa agora, no dia 10, que é nessa segunda-feira. E, tipo, pra quem não sabe, né, tem nove estágios que a neve vai ficar derretendo, tá ligado? Já estamos no estágio 2, né, isso começou logo após o término do evento de Natal, e o estágio 3, né, pelo jeito, vai chegar agora no dia 10. E a Torres Tortas, de acordo com ele, né, vai aparecer no mapa pela primeira vez quando estivermos no estágio 6. Ou seja, se a neve derreter a cada três dias, né, ou seja, a cada três dias aparecer um novo estágio, né, aí de derretimento da neve, Torres Tortas deve aparecer no mapa exatamente no dia 18 de janeiro. E, de acordo com ele, né, vai ser numa terça-feira e pode ser, né, que junto com o aparecimento de Torres Tortas vai chegar também o novo guarda da Ordem Imaginada, que é essa skin aí, né, que já foi vazada. Pode ser que apareça no mapa também, né, o novo ponto de interesse aí deles. O monstro Butter Cake, né, que ele é chamado assim nos arquivos do jogo, né, que é esse monstro, esse dinossauro, enfim, que apareceu já no trailer. E também o lançador de granada. Tudo isso, de acordo com o Hypex, pode chegar no jogo no dia 18, que não é nessa terça-feira, é só na outra, tá ligado? Que, coincidentemente, é exatamente o aniversário de Torres Tortas. Pra quem não sabe, Torres Tortas apareceu pela primeira vez no Fortnite no dia 18 de janeiro lá de 2018, quatro anos atrás. Então, será que isso é apenas uma coincidência ou Epic Games, de fato, né, quer colocar Torres Tortas agora de volta no mapa exatamente no mesmo dia que ela foi lançada lá em 2018? Eu acho que é isso aí, né, acho que coincidência não deve ser. Então, pode ser que vai ter uma atualização, sim, agora dia 11, tá? Uma atualização massiva, né, com novidade, vazamento. Mas só no dia 18, né, muitas coisas podem chegar. Vai ter uma atualização de conteúdo mais importante até do que essa próxima atualização massiva. Também tem essa possibilidade. Mas, como eu falei, não é confirmado ainda que vai ter atualização agora no dia 11. Pode ser que tenha apenas lá no dia 18, beleza? De qualquer forma, claro, se é o que games anunciar, né, atualização nos próximos dias, eu vou estar comentando com vocês por aqui. Mas, enfim, né, fiquem cientes que a data, né, possível, então, da volta de Torres Tortas no mapa é no dia 18, que já é daqui 10 dias, né, exatamente 10 dias pra cidade voltar. E o que muita gente tá comentando é que os servidores vão crachar, né, porque o evento de Natal, né, causou a queda dos servidores, né, muitos dias, né, no horário do presente que a galera podia abrir. Então, já tem um pessoal, né, comentando que quando Torres Tortas voltar no mapa, no jogo, vai crachar de novo, né, e realmente eu acho que isso pode acontecer. E, manos, vale lembrar vocês, né, que hoje é sábado, ou seja, hoje à noite, e daqui a pouquinho na loja, pode ser, né, que novos itens vão ser lançados. Então, já tô mostrando na tela para vocês os itens, né, que foram vazados, mas até o momento não chegaram no jogo, né, quem sabe daqui a pouquinho alguns deles apareçam na loja. E se você quiser comprar qualquer item aqui apoiando o canal, eu ia ficar muito grato de verdade se você utilizasse a tag Vagabito na opção de apoio a um criador da loja, como eu sempre falo, né, você pode apoiar quem você quiser, né, não custa nada, então apoia algum criador de conteúdo que você gosta muito, mas se você escolher aqui o canal, eu ia ficar muito feliz mesmo. E, manos, olhem só, outra parada que eu acho importante comentar com vocês é a possível volta do mapa do tesouro, né, o baú do tesouro, que foi o item lançado lá na oitava temporada do primeiro capítulo. De acordo com o Hypex, no início aqui dessa temporada, né, do capítulo 3, esse item foi atualizado nos arquivos do jogo. E de acordo com ele, a Epic Games, né, tá trabalhando numa versão pirata do item, vou dizer assim, né, que ele não sabe como que vai funcionar. Mas, enfim, né, como o item foi atualizado e não era atualizado há muito, muito, muito tempo, e tá indicando que, de fato, ele pode estar voltando. Pode ser que não nessa temporada, mas talvez só na próxima. Porque, olhem só, uma parada importante desse mapa do tesouro, né, do item em si, o visual dele, é que mostra o mapa antigo, logicamente. A gente pode ver ali que aparece Torres Tortas, um vulcão, né, que tinha no mapa na época. E, manos, vocês notaram aqui uma coincidência? Torres Tortas, né, que daqui a pouco vai voltar. Um vulcão que também pode ser que apareça no mapa na próxima temporada. Então, sim, isso tudo tá indicando a possível volta do item, tá? Então, se você jogava lá naquela época, se você gostava do item, se eu não me engano, ficou somente na oitava temporada mesmo, né, que tinha o tema pirata. Eu achava o item meio divertido, nunca mais voltou. Quem sabe pode voltar já aqui no final dessa temporada ou na próxima temporada. O meu palpite é que vai ser na próxima, tá? Porque ali aparece um vulcão. E, olhem só, mano, já puxando aqui o assunto do vulcão, uma coisa que muita gente tá discutindo é o que vai aparecer no lugar do Clarim Diário quando o local sair do mapa. Afinal, né, o Clarim Diário é uma temática do Homem-Aranha, e todo mundo sabe, né, tudo relacionado com o Homem-Aranha, já que é uma skin desse par de batalha dessa temporada, vai sair na próxima temporada. O item mítico dele vai sair, as tês espalhadas no mapa, né, o local dele que é o Clarim Diário. E a teoria, né, que faz mais sentido, acho que todo mundo deve ter pensado nisso, é que no lugar do Clarim Diário, na próxima temporada ou mais no futuro, vai chegar um vulcão. Tanto é que na própria tela de carregamento, né, aí dessa temporada, aparece um vulcão, tá ligado? E, manos, isso realmente faz sentido, né, levando em conta que o local fica meio que numa cratera, que se parece demais com um vulcão, inclusive, né, é o mesmo local que o vulcão ficava no mapa antigamente, lá no norte um pouco pro canto direito, então tudo tá indicando que sim, o vulcão vai voltar no mapa já na próxima temporada, por isso que eu falei que eu acho, né, que o mapa do tesouro vai chegar na próxima temporada, já que no item aparece na torres tortas, vulcão, e tá se encaixando perfeitamente, vocês não acham? Mas enfim, manos, pra quem gostava do vulcão, né, fique ligado, né, pode tá voltando já na próxima temporada do jogo, né, eu acho que isso vai acontecer, porque não tem como aparecer outra coisa no lugar do Clarim Diário, né, fica numa cratera ali, isso parece muito com um vulcão, então o meu palpite é que sim, vai ter o vulcão, né, aparecendo por ali, mas enfim, se você tem outra teoria, né, fica à vontade pra comentar aí embaixo também. E pra finalizar, mano, só avisando, né, que hoje aconteceu, então, o Campeonato Alvale, que foi o campeonato, né, com temática ali do Cobra Kai, né, que tem três recompensas para os melhores colocados, esses três sprays aí da tela, muita gente, né, reclamando ali, né, que é um campeonato de spray, né, então, né, a galera não ficou muito contente com as recompensas, mas enfim, né, se você participou, né, espero que você tenha ido bem, né, os melhores colocados conseguiram, né, todos os sprays na conta, e de certa forma, né, vão ser itens ali, né, exclusivos aí, né, porque só essa galera do campeonato vai ter na conta em si, tá ligado? Claro que não é uma coisa que o pessoal valoriza tanto, já que é spray mesmo assim, tá aí então, né, hoje teve esse campeonato, se você participou, né, espero que você tenha ido bem aí, manos. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo, né, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, pra você ficar ligado, então, né, que Torres Tortas, pelo jeito, vai voltar no mapa no dia 18, que é exatamente o dia, né, que foi lançado no mapa pela primeira vez, lá em 2018, né, então, Epic Games prestando muita atenção nesses detalhes, né, e também pra você ficar esperto, né, que pode ser que o mapa do tesouro volte, né, o vulcão apareça no mapa, enfim, né, muita coisa chegando aqui ainda na primeira temporada do capítulo 3. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, também mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes, né, pra você aproveitar também agora esse final de semana com seus amigos, né, jogar bastante, porque tá acontecendo, né, o final de semana de nível acelerado de XP, né, assim todo mundo consegue um XP mais rápido na conta. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui!